Fazendo corridas pela Indriver. Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal do Serpenta. Se você não me conhece, eu sou o Luan. E no vídeo de hoje, vou dar continuidade a mais um vídeo da série Tutoriais dos aplicativos. Onde eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de todas as plataformas de aplicativos de transporte pra que você possa trabalhar de uma maneira mais completa com esses aplicativos, certo? Já falamos aqui da 99, de como fazer uma corrida pela 99. Já falamos também como fazer uma corrida pela Uber. E no vídeo de hoje, ele, que é o queridinho dos aplicativos... Brincadeira. O Indriver, pessoal. Pra quem não conhece aí, pra quem tem curiosidade de saber como funciona o aplicativo da Indriver, eu vou mostrar pra você no vídeo de hoje como fazer uma corrida. E o aplicativo se mostrou aí muito interessante em momentos onde o aplicativo da Uber, o da 99, não tá tocando e que ajudou a aumentar a minha rentabilidade também fazendo corridas boas e seguras, certo? Então, vou deixar aqui mostrando pra você como que faz a corrida. E nos próximos vídeos da série Tutoriais de aplicativos, eu vou mostrar como funciona todos os menus que o aplicativo mostra, os tópicos que ele apresenta, enfim, um detonado aqui dos aplicativos. Beleza? Mais um vídeo de hoje. É só pra você que tem curiosidade, quer ganhar um dinheiro, quer saber como funciona. Bora pro vídeo que eu vou mostrar pra vocês como fazer uma corrida pela Indriver. Beleza? Eu vou ficando por aqui e você vai ficando com o vídeo. Então, até uma próxima. Tamo junto. Vamos junto. E aí, nós. Valeu. Fui! Certo, pessoal? Essa é a tela principal que aparece no aplicativo da Indriver. Vocês podem notar que, mesmo sem estar online, eu consigo ter acesso às solicitações de chamadas que estão acontecendo. Bom, aqui, como vocês podem ver, nós temos o botão de ligar o aplicativo, né? Ficar online. Aqui nós temos a foto do passageiro, mostrando que ela é cadastrada no Facebook. O nome do passageiro. A nota do passageiro. Quantas viagens ela já fez no aplicativo. E há quanto tempo ela postou essa chamada aqui no aplicativo. Certo? Aqui nós temos o endereço do local de embarque, o endereço do destino, o preço que foi ofertado pela passageira e a distância aproximada que você vai ter que percorrer até o local de embarque. E aqui mostra o sistema de pagamento, que no caso foi uma quininha de cartão, mas o aplicativo também aceita Pix, aceita dinheiro e aceita voucher. Certo? Bom, assim como nos outros aplicativos de transporte, o Windriver também vai tocar a corrida para você de acordo com a sua proximidade do passageiro. Porém, você tem a opção de escolha aí no menu principal para pegar a corrida que você quiser naquele momento. O aplicativo chama a corrida que está mais próxima, mas você não precisa aceitar e você pode escolher qual corrida que você quer fazer. Eu vou escolher essa aqui. Certo, a partir do momento que você escolhe uma corrida, abre essa tela no aplicativo mostrando o valor oferecido pelo passageiro para fazer aquela viagem. Você pode aceitar aquele valor ou pode oferecer outros valores, tendo a possibilidade de negociar o valor da corrida com o passageiro. Se você digita um valor, ou clica no valor aí no caso, e o passageiro aceitar, vocês fazem a corrida pelo valor que você ofereceu. Se ele recusar, a corrida não é efetuada. Depois que você fez a sua oferta, você tem que informar o tempo de chegada até o passageiro. O aplicativo te dá uma estimativa para você se locomover até o ponto A. Então você, através dessa estimativa, escolhe aqui o período de tempo que você vai levar para chegar até o passageiro. Feito isso, o passageiro vai receber uma série de propostas para ser feita aquela viagem, de motoristas que estão mais perto ou mais longe, oferecendo um valor mais barato ou um valor mais caro. E aí cabe a ele decidir qual motorista que ele vai escolher para fazer aquela viagem. Então ele tem o tempo aí que vai aparecer na tela para ele ver se ele aceita ou se ele recusa aquela oferta. O cara aceitou aqui. Vamos lá pegar ele então. Cinco minutos para chegar até o cara. E vocês vêm comigo aí acompanhando na íntegra. Vamos fazer uma corrida pela Indriver, beleza? E pessoal, no Indriver é assim. A partir do momento que você apertar Cheguei, a corrida já é iniciada. Então você aperta Cheguei e depois põe para navegar que a corrida já se inicia. Bom, cheguei aqui. Cadê o cara? Ele não apareceu. Ah, está aqui. Opa, como é o nome? Como é o seu nome? Esnaudo. Não é Deymar, não? Deymar Esnaudo. Ah, então beleza. Bom dia. Bom dia. Tudo bem aí, vamos iniciar a corrida aqui. Certo, pessoal. Essa é a tela que aparece depois que você finaliza uma corrida. Você tem que avaliar o passageiro e você tem acesso à informação de quanto foi debitado da tarifa do aplicativo naquela corrida. O interessante é que o Indriver não deixa que você fique com o saldo devedor acima de R$12. Quando está chegando em R$12, o Indriver já limita as suas corridas para que você efetue o pagamento e aí sim continue recebendo solicitações de viagens. É importante destacar que o aplicativo consegue gerar uma chave Pix para que você pague o seu saldo devedor. Então isso facilita bastante também todo esse trâmite de pagamento. Acabei de fazer uma corrida aqui para o Indriver, deu R$11,32 e mais ou menos uma meia hora para trazer o passageiro. Eu duvido que se no aplicativo da Uber ou da 99, uma corrida de meia hora de 11 km iria dar R$32,00, né? Então, fica a dica. Você só precisa conhecer ele, mas ele também não é difícil de conhecer. Ele é bem simples, inclusive. E eu vou fazer mais umas corridas aqui e já passo para vocês também tudo direitinho como vai ser, beleza? Então, hein. Meu, olha só o que aconteceu. Eu acabei de deixar o passageiro da Indriver, né? Eu fiquei esperando aqui, vendo as corridas, estudando a plataforma do aplicativo, dando uma olhada e tudo mais. E aí, olha que coincidência, ou mesmo o passageiro me chamando para voltar agora. Acabei de oferecer aqui R$34,00 na vinda. Na vinda foi R$32,00 e agora R$34,00. Vou lá pegar ele aqui. Que coincidência, hein, cara? Que coincidência, hein, cara? Estava aqui? Estava, estava ali, estava aqui esperando a corrida. Ah, estava esperando. É, estava vendo, dando uma olhada nas corridas e, pô, você chamou e falou, ah, sim. É melhor. Conseguiu fazer suas coisas aí? Sim. Maravilha. Então, vamos iniciar aqui a corrida. Então é isso, pessoal. Vocês puderam ver aí como fazer uma corrida pela Indriver, que não tem mistério, que é um aplicativo bem simples e que dá para perceber também que ele pode ser bem vantajoso se você souber como trabalhar com ele de uma forma mais completa e direita, certo? Se você busca aumentar a sua rentabilidade, não deixe de conferir os outros vídeos do canal do Serpenta, porque tem bastante informação legal que pode agregar aí no aumento dos seus lucros, certo? Trabalhando menos e trabalhando melhor. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Tamo junto. Vamos junto. E é nóis. Foi!